Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer análise da Alpa Gatas, Alpa 4, da Operação Dona da Havaianas, agora com investimento relevante na Rothies, comentado a fundo no segundo trimestre de 2022, no vídeo que está aqui embaixo na descrição, a gente teve uma explicação do porquê da forte piora operacional no quarto trimestre de 2022, que pegou a gente de surpresa, com abertura do ponto a ponto e explicação da visão da Alpa Gatas como investimento daqui para frente. Então, por conseguinte, aquele vídeo se faz necessário para compreender onde estamos. Então, quem não assistiu aquele vídeo, aconselho violentamente a assistir aqui embaixo, está na descrição do canal, o link para o vídeo. Nesse trimestre, a gente tem a troca do CEO, cinco dias no cargo, quando da teleconferência, então, quando ele estava falando ali pela teleconferência, ele tinha cinco dias como CEO da Alpa Gatas, que pretende, o CEO pretende, alterar consideravelmente a forma de levar a operação daqui para frente, o que torna esse resultado pontual pouco relevante. Por quê? Porque eu não tenho ali uma estrutura que deve ser a mesma daqui para frente, de modo que isso aqui é uma visão do resquício do passado, daqui para frente a gente deve ter outra dinâmica operacional, o que não quer dizer que vai melhorar do dia para a noite, mas quer dizer que isso daqui, esse resultado pontual agora, não serve como base para o futuro próximo. Serve como base o fato de que está pressionado agora e deve continuar pressionado por algum tempo ainda. com o maior foco na capacidade de sobrevivência do operacional pelo processo, que eu não vejo como problemático. A gente tem ali, na verdade, dado a diferença de gestão daqui para frente, a gente tem, na verdade, que avaliar a capacidade da Alpa Gatas de chegar até o outro lado, como a gente fez em outros ativos aqui. Nesse momento, justamente o comentado, não vejo como problemático, e a gente vai entrar nisso mais para frente quando olhar ali a alavancagem. Muito parecido essa mudança de gestão com aquela mudança de direcionamento da Nelgrid, que tem como principal diferença aqui o fato de que no caso da Nelgrid, quando entrou o CEO novo, a mudança de direcionamento foi meio que proativa, então ele viu que não estava no melhor direcionamento, na questão de pulverizar demais os esforços e não focar no que é mais interessante para a operação, e aqui é mais reativo. Eles pulverizaram violentamente a atuação, tomaram uma raquetada e agora estão tentando consertar com a mudança do CEO. Falando, então, da parte mais relevante, que eu vejo como mais relevante, o novo CEO agradou bastante, passa uma visão bem realista e conservadora do modo de gestão, que nesse momento, ao meu ver, se faz necessário, uma visão de enxugamento, a ideia de fazer menos coisas diferentes com mais foco no que é mais produtivo. Curiosamente, muito parecido com a atuada do Nelgrid. Operações completamente diferentes, momentos completamente diferentes, setores completamente diferentes, mas a atuada de foco no mais relevante e não aquele espalhamento e atirando para tudo quanto é lado é bem parecido com a atuada da Nelgrid. Com redução da gama de produtos e racionalização dos preços, quando eu falo racionalização dos preços, a gente teve uma tentativa de basicamente manter a operação rodando bem na base do aumento contínuo dos preços e você chega num nível de aumento de preço, que você começa a aumentar consideravelmente acima da inflação e, querendo ou não, a Havaiana ainda é um chinelo de borracha. Então, tem um limite ali do quanto você consegue atuar mantendo lucratividade com base pura e simplesmente na atuação de jogar o preço para o consumidor final. E é isso que a gente tem sentido, inclusive, na queda de volumes. Além disso, compreensão de que não se consegue atacar todos os mercados juntos, então o foco lá fora deve ser maior nos Estados Unidos e Europa, focando em uma filosofia de evolução incremental, o que eu chamo de, curiosamente, juro que foi sem querer, o paulatinamente. Juro que foi sem querer. Arrumação da cozinha e disciplina na execução, um balanço maior na equação de crescimento, aquilo que eu estou falando de não focar só no preço como forma de aferir continuidade da lucratividade, e foco em sustentabilidade do crescimento aferido. Ah, Cassiano, o que isso quer dizer? Blá, 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 blá. Não é. É foco em crescer de uma forma que eu consiga manter aquele nível de crescimento sem acontecer o que aconteceu, de crescer agressivamente e não ter sustentabilidade nos pilares que estão segurando aquele crescimento. Isso acompanhado de uma redução da alavancagem no primeiro momento, que eles colocaram ali, foi inclusive discutido durante a conferência, qual é a alavancagem ótima. Não se sabe ainda qual é a alavancagem ótima para essa operação, estamos indo na direção de descoberta, mas já se sabe que nesse primeiro momento o foco é uma redução da alavancagem até para poder repensar o modelo ali da alavancagem. A parte que me deixou um pouco desconfortável foi a falta de plano divulgado ali para a Rottis. O que é compreensível, pelo pouco tempo de atuação, e ele entrou na operação agora, o CEO novo, com um monte de pepino para resolver, então a Rottis não é propriamente o foco desse momento, mas a informação é uma informação que fica faltando e que eu espero ansiosamente uma noção maior. Imagino que a gente deva ter nos próximos trimestres alguma ideia do que eles pensam com relação à Rottis daqui para frente. Isso dito, a gente vai a um do deal de agência apenas para ver os números, pontualmente, como dito, é irrelevante. Isso daqui é o resquício, isso daqui é uma fotografia do passado da forma de gestão da operação, daqui para frente a gente vai ter outro tipo de modelagem aqui. Vendas Brasil e Internacional na tela, a gente vê ali o retorno do sellout como um alívio, mas volto a reforçar, visão do passado, na sequência a margem bruta afetada fortemente negativamente, as principais razões na direita da tela. De qualquer forma, a gente vê aí o racional do porquê do efeito, grande parte ali o erro de estoque, que gera custo de armazenamento e por aí vai. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, deteriorando parte do resultado com forte subida year on year, que vai ser o mesmo período do ano passado. Lembrando que isso é a gestão passada, a dinâmica nova vai ser dada pelo novo CEO. A ponte do EBITDA normalizado tem uma forte queda, mostra que tem uma forte queda. A normalização é porque a operação resolveu provisionar totalmente aquele balão do Wizard, do Carlos Wizard, o desfalque ali que ele deu, de não querer pagar pela operação na Argentina, de 200 não sei quantos milhões, finalizando com um prejuízo de 200 milhões aproximadamente, ou 15 milhões se a gente desconsiderar o balão do Wizard, o desfalque ali, o falcatrua, o calote do Wizard, líquido de R, que a gente vê ali sublinhadinho, bonitinho para vocês. A parte efetivamente relevante nesse momento de transição no que tange operacional financeiro é a alavancagem, que se encontra nesse momento em 1,5 vezes, 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que eu não vejo como problema, a própria gestão comentou que para eles não é provavelmente problemático, especialmente no meu caso, aqui na minha visão, considerando que o EBITDA dos últimos 12 meses está deprimido pelos erros da operação anterior. Então a gente tem ali um EBITDA que aproximadamente year on year tem um desconto de uns 200 milhões, que é relevante, e aquilo ali acaba aumentando a alavancagem, dado que a alavancagem é medida como dívida líquida sobre EBITDA, de modo que quando eu tiver uma normalização na operação, aquilo ali deve ajudar no alívio da alavancagem, mesmo que não tenha redução do endividamento. A minha posição está aqui do lado, a segunda linha ali foi dobrada, ainda é uma posição muito pequena no portfólio, de modo que tem espaço para investir, para alocar agressivamente aqui assim que eu tiver disponibilidade de caixa, que é justamente o interesse. Com os últimos desenvolvimentos, eu vejo muito espaço para o aumento da posição, devo elevar a posição agressivamente quando caixa, operação com marca forte, resiliência operacional, gestão com visão conservadora e racional, recém alterada, estou bem curioso para entender como é que vai ser, quais medidas vão ser implementadas pelo novo CEO, ele parece, está bem no direcionamento que eu vejo como bem positivo, falta de direcionamento na Rothschild, é algo que me incomoda um pouco, mas a gente deve ter esclarecimento, imagino eu em um ou dois trimestres aí para frente, de qualquer forma tem todo um conserto da cozinha a ser feito, antes a gente ter que se preocupar com expansão de Rothschild ou não. O preço estupidamente descontado, mesmo com o momento de aperto, como explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022, que está aqui embaixo. O longo prazo alongado, a gente tem um tempo maior a maturação, mas bem positivo ainda assim. Vejo o médio e longo prazo muito positivo para o ativo, apesar do momento pressionado e resultado negativo novamente. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, que é a Lojas Renner mais tarde hoje ainda. Valeu galera, beijão!